Pra quem tem acompanhado a live da semana passada e live em geral que eu tenho feito bastante aqui durante a semana Aqui no YouTube, às 9 da manhã, começa a live, mas esse foi só um parênteses, tá? Pra quem tem acompanhado, sabe que eu queria esse ornamento da War do Falcão e eu não tinha comprado ainda Por quê? Cara, porque eu não tava usando tanto a War quanto eu usava antigamente, cara Pra quem sabe, eu sou muito fã da War, quando ela voltou no jogo eu usei muito, muito mesmo Mas eu não tinha usado tanto recentemente Cara, eu voltei a usar durante a live da semana passada, eu usei muito mesmo Então eu cheguei, cara, a cogitar comprar ornamentos, né? Tava com esse aqui, eu tava usando ele normal Mas realmente, quando eu vi esse aqui, cara, e eu vi alguém jogando com ele Eu sei a diferença que ele faz, eu sei que a diferença de ter uma mira da arma mais fácil de ver o oponente Uma mira mais clean, faz na hora da gunfight Então, a vontade que eu tava de comprar era muito grande Então, acabei comprando, não sei se esse ornamento não pode ser considerado Patreon Então, esse é o ornamento, olha a mira, véi Tá vendo como é muito fácil, tipo, de ver esses dois negócios do lado, tipo, da mira Mas não são grandes Muito fácil, mira Cara, é muito clean Agora eu vou colocar o outro pra vocês Vai continuar sendo muito clean Mas olha como, tipo, parece muito maior os dois negocinhos de cada lado da direita e da esquerda Cara, é maior, tenho certeza que é maior Se você colocar o lado a lado, você vai reparar que é maior, véi E isso, véi, importa muito na gunfight No final do dia vai fazer, assim, tanta diferença e pode ser considerado Patreon Cara, vai de você Eu não consideraria Patreon, mas eu acredito que pode chegar perto, véi E pode ser considerado aí pra algumas pessoas Realmente, cara, olha isso Realmente é muito menor, véi Esse negócio da mira, véi É muito menor Não sei, tem alguma coisa do ornamento, véi Que deixa ele melhor A gente vai estar testando ele aqui hoje Talvez seja esse negócio verde embaixo da mira Sei lá, o ornamento em si, mirando, é melhor E isso te garanto Hoje eu queria testar ele aqui com vocês A gente vai estar no briga Tem um modo 6v6 pra testar arma direito O Detonação não tava achando Quando tava gravando o vídeo E eu não quero jogar Caos Nem o Caos 2.0 da bandeira Então a gente vai ter que ir por um briga aqui Jogar um pouquinho de um War E vocês verem a diferença Mas galera, tá aí A minha aqui tem Telemetro Mirar com essa arma aumenta seu alcance efetivo E ampliação de zoom Eu sei que o Shur tá com o olho da tempestade essa semana Não compraria, cara Tem uma meta muito melhor Do que o olho da tempestade E tem aqui o catalisador também É porque a gente sabe que ele faz Golpes finais e acertos de precisão com a Varta Falcão Concede em Akumuso de carga para casual A última bala no carregador Causa dano adicional com base no número de Akumuso Guardar a Varta Falcão na última bala Remove esse bônus Então no x6 você mata com o HS No x7 você mata com o HS E no tiro no corpo Com um tiro normal de HS E o x4 você mata o cara também Então é muito bom isso pra que que vem Se o time for muito passivo Você acaba farmando a carga para casual Se o time for meio agressivo Você consegue farmar também Então em geral O que é muito bom pra tudo ver no jogo Aqui o catalisador também Com o aumento do tamanho do carregador Concede mais manuseio Recarga e alcance da arma Com base no número de Akumuso De carga para casual Agora é isso Eu tenho 9 balas Sem geração de recuo Eu sou 140 Espero que vocês gostem do gameplay Eu vou estar no Titã Arco 3.0 Espero que vocês gostem do gameplay Fui obrigado A fazer isso Tive que fazer Porque esse ordenamento É bizarramente muito melhor Que a base da War 1, 2, 3 Passa Ah, isso aqui vai dar cara Acho que ele tá de memento Vai dar uma espalha ali na frente Peraí Isso vai dar cara Não, sim, isso aí Falou que eu tô com Vai dar cara Peraí Não, mentira Agora eu vou dar bait pra ele vir Vem ver What the fuck Vai o chá? Fui também Ok Será que esse aqui vai o chá? Você me pergunta Tá vindo Fui também E o outro apareceu na minha esquerda Cara, eu tava esperando Alguém aparecer na minha esquerda Normalmente tem sempre que respawn ali Mas eu não esperava ser tão rápido O tempo de dar 3 steps nele Ah, deixa eu ver Fui também Para a base da direita Põe Pega Deixa eu ver se ele vai dar cara Não É foda Flint Do céu Eu adoro memento É foda Peraí Vou tentar baitar o cara Ela passou na verdade Ali Vai até cá Vamos até cá Assim, sem ver Vou ter que baitar o cara Calma aí Não Eu queria passar por aqui Pro baixo, velho Já percebi na hora que eu não esperava Ele já tava tirando minha granada Pensei que ele tava tirando minha outra cara Mas não Mas não Esquerda Foi Não me arrependo Infelizmente gastei Mas não me arrependo Foi também Vezes 6 Vai dar cara Pensei que eu matava No corpo Não vou te mentir Agora eu sei que não Passei dessa parte Fiquei agachado aqui Só esperando Só tranquilo Favorável Mais um cara Aqui Não sei Mais outro Tem mais um Foi Aí o cara vai aqui em cima Vai passar pra cá Vou dever ele melhor Foi mais outro E Vamos tentar finalizar com a almohar mesmo Vem cá, mano Infelizmente não paguei essa Mas finalizamos aí com a almohar Cara, que bizarro, velho Como um ornamento muda tanto a arma, velho Não é Pay to win Mas Cheio aperto, cara Porque muda Muito a arma É Bizarro O quão Não vou dizer fácil de acertar tiro Porque fácil é Depende de você, né Mas quão melhor fica a arma de V O oponente, velho Tá bom Bora pro próximo, hein Aqui em cima Controle do cara virando doido Às vezes é engraçado de assistir, velho Foi Esse aqui vai dar cara Ó Vezes 5 Vezes 5 Vamo, meu filho Foi Não posso dar cara ali, velho Ele tem alfense pra isso Foi também Mais outro Mais outro Onde você tá indo, meu mano? Mano, por que o meu tiro de 12 não sai, velho? Foi também Esse tiro de 12 que não sai, cara Demora tanto pra obter Que você atira assim que você vê ela na tua mão Que não sai o tiro Foi Esse aqui Não sei se o cara vai dar Cara, eu quero pegar esse pesado aqui, velho Foi Esse aqui Também Vem cá, mano Rapidão Que mal Cuidado, cara Aqui pra baixo Vem, calma aí Passa Obrigado Foi também Falou Nada Um tiro Por que é que você voltou, velho? Qual o sentido de você voltar ali, cara? O cara viu a minha granada e continua andando, velho Beleza, né? Põe Aqui embaixo Falfado Falfado, velho Vou tirar esse cara daqui, velho É, foda Ai Tirei 12 não que ele sai Mais uma vez Falfado Pior que ele deu a cara, velho Não Eu pensei que ele ia dar slide Agora ficou pra mim Mas Cara Eu dou dois steps e os caras continuam lá, velho É de ferro What the fuck Os caras não tão nem aí, velho Passa Errou dois steps Também Vou pegar esse cara aqui de volta no respawn, peraí Deixa eu ver O jogo Miri Onde é que tá? E foi também Da cara? Não Cara, essa arma, velho Que negócio Bom, velho Esse barulho dela, velho Que negócio bom, velho O cara tá aí Acho que eu preciso fazer outra Você já conhece a arma também Fazer seu ornamento, cara Eu fiquei Cara, eu fiquei até chocado E o quanto Melhor fica Cara, nos vemos amanhã mais tarde Pra mais vídeos Aqui no canal Falou Fábio Fábio E aí Tchau Fábio